e agora James Dean o Sandro ele faz umas analogia que me dá até medo cara já já ele vai sacar alguma forma dos Beatles aí vamos não vamos deixar né Roberto isso aí tá fazendo a defesa pessoal de uma professora sais para um gênero esse baixinho aí esse cara deu aula para o Bruce Lee lá na Califórnia ele treinou com ele seis meses quando ele morava em Los Angeles conta essa passagem para nós é boa Fábio do Bruce Lee treinou Karate quando ele fez aquela série chamado Besouro Verde Green Hornets tá ele essa série durou só uma só uma sessão de uma temporada né uma temporada só e ele ele treinou Karate com esse médico ele dava aula em Los Angeles nessa época o professor a sai você pode ver muita coisa do professor a sai essa série do Bruce Lee os movimentos que ele fazia ali muito parecido com o professor a sai aí agora Roberto assim a gente nós somos leigos né todo muita gente tá assistindo hoje é leigo como nós aqui no no Karate na história do Bruce Lee qual o motivo desse treinamento aí se muita gente pode questionar né mas como assim o Bruce Lee treinou Karate né o que motivou o Bruce Lee não era mestre de nada Bruce Lee treinou arte marcial na China quando ele tinha 13 anos dos 13 aos 17 anos ele treinou com um mestre lá de Wing Chun a arte marcial chinesa lá que ele treinava ele era um cara muito arrogante ele arrumava muita confusão lá em Hong Kong o mestre lá o Ip Man todo mundo fala o filme o Ip Man nem dava aula para ele quem dava aula para ele era o senpai lá o cara mais graduado da escola e o Ip Man não queria dar aula para ele porque ele era muito arrumador de encrenca então ele colocou esse cara para puxar os treinos do Bruce Lee lá tá Bruce Lee trabalhou com ele mais ou menos três anos e meio quatro anos o que não é tempo suficiente para formar um instrutor aí de lá o pai dele mandou ele para os Estados Unidos que estava arrumando muita confusão lá e acabar morrendo lá porque ele se metia com gangue e tal foi para os Estados Unidos onde ele nasceu na verdade ele nasceu em São Francisco depois ele voltou para Hong Kong aí ele voltou para os Estados Unidos e nos Estados Unidos o que ele sabia de Wing Chun ele começou a treinar boxe em inglês começou a treinar taekwondo treinar um pouco de karatê ele começou ele era nas demonstrações de artes marciais o que ele via de legal lá ele pedia para os caras ensinar para ele aí os caras iam para casa dele ensinava lá no fundo de casa lá passava chute do taekwondo chute do karatê treinava um saco pancada aquele treinamento de aparador tudo e ele foi aprendendo um monte de coisa de várias artes marciais até que ele criou o sistema dele chamado de fundidor né o sistema de luta dele aonde é um conjunto de várias coisas porque o bruxelinho não acreditava em estilo né ele achava que estilo separa as pessoas né e a verdade mesmo né estilos separa as pessoas né ativo se achou tocando aí tá o cara da gojuriu é fraco não é nada disso nada disso é outro estilo é outra coisa né mas estilos é que nem religião né católico outra espírita outra espírita não sei o que lá e separa as pessoas você acreditava nisso então o que ele fez ele achava que o lutador tinha que ser independente ele tinha que aprender o que fosse bom ó é o que acontece hoje no MMA pessoal pessoal que tem MMA eles vão procurar o que eles vão procurar o que eles acham que é eficiente com a luta real então cara procura o golpe outro procura o muay thai outro procura o outro procura um pouquinho de cada coisa então que o outro faz que esses caras fazem hoje o bruxelinho falava isso 50 anos atrás aquela época lá você falar isso daí é uma heresia as pessoas atacavam muito ele é mestre de arte marcial tradicional não gostava dele nem chinês não gostava dele porque você falar uma coisa dessa 50 anos atrás você mexer com a tradição era coisa muito séria aliás é séria até hoje imagina 50 anos atrás né ele abriu o olho ele fala não eu acho que o cara se tornar um lutador completo o cara tem que pegar o que for bom não interessa qual é a modalidade se for bom aquilo lá traz traz para tua modalidade e aplica na hora da luta porque no fundo no fundo sandro e fábio na hora de uma luta frente a frente contra o cara vou dar um exemplo para você vai da onde que sai a mão de um soco no treinamento de karatê fábio ela sai do quadril não é sim só que na hora que você tá lutando se a sua mão tiver aqui em cima se ela acertar o cara direto de cima não é mais karatê porque a mão saiu de cima é nada a ver né não é luta é luta lá onde a mão tiver ela tem que sair na hora de não dá tempo de puxar a mão no quadril tem que sair dali onde tá é isso que o bruxelinho queria dizer não tem forma definida para a luta todo mundo luta diferente de todo mundo fim de conversa é que ele dizia independente do adversário mas não muda também né por isso que ele não ele não tinha escola ele não abriu escola mais de arte marcial fechou as escolas dele não queria mais ensinar ele falava assim ó vou ensinar o que eu começar a ensinar já tô ensinando estilo já é outra outro estilo então a mensagem que o que o bruxelinho deixou para as artes marciais foi pegue o que é bom e descarte o que é ruim é isso que ele falava interessante então ele é respeitado por todas as artistas marciais do mundo cara de jiu jitsu lá a respeita ele para do karatê respeita ele cara do kung fu respeita ele porque ele era um cara que tinha uma visão anos luz na frente de todos os outros da época dele é ou sem sei se você falou um negócio que se o pessoal não entender direito né até a conclusão aqui foi fantástico pode ficar chateado ao bruxeli não é mestre de nada obviamente ele não teve o tempo suficiente para a concluir alguns ensinamentos né mas isso não faz dele ter sido um grande lutador não grande artista mas na verdade eu não quis dizer no no ponto de vista do que ele já da ativo formal o bruxeli não tinha diploma de professor de arte marcial nenhum e esse foi o motivo principal que ele fundou o estilo jit punidor para poder dar aula nos Estados Unidos e lá dentro da comunidade onde ele dava aula ele tava ele tava sofrendo pressão pelo pessoal de São Francisco ele não podia dar aula porque ele não tinha diploma de professor então qual que foi a maneira que ele arrumou assim para se situar como mestre ele abre um estilo bom tá bom então vou fundar um estilo insistir vou ensinar o meu estilo a partir de agora eu sou professor é isso que ele fez lá eu quiser de um ponto de vista tradicional claro ele tinha formação em arte marcial tradicional como instrutor e nada agora não não haja dúvida nenhuma que você foi um grande mestre de artes marciais pelo que ele foi pelo que ele pela filosofia de vida que ele aplicava arte marcial dele era um cara que tava muito na frente de muita gente e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL